Então, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o acabamento desse tapetinho aqui, tá? Eu fiz uma carreira todinha só de pontos altos, e agora a gente vai fazer bloquinhos de sete pontos altos, tá? Você vai fazer sete pontos altos, vai dar uma correntinha e vai repetir o bloquinho pela carreira todinha, tá bom? Assim, meus amores, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Aí, eu não pulei nenhum ponto de base da carreira anterior, mas dei uma correntinha de espaço, tá? Será assim que você fará esses bloquinhos pela carreira todinha, tá bom? Dando uma correntinha de espaço, mas sem precisar pular nenhum ponto de base. Ok? Faça aí os bloquinhos, e aí eu já volto no final aqui para passarmos para uma nova carreira. Finalizei a carreira aqui de bloquinhos de sete pontos altos, separados por uma correntinha. Deu bem certinho, tá? Não deu nenhuma dor de cabeça na hora de dividir os bloquinhos. Apenas aqui no último bloquinho, que acabou ficando só seis pontos altos. Então, eu coloquei dois pontos altos juntos para fechar os sete pontinhos, ó, tá? Mas somente em um bloquinho, os outros deu tudo super certo, tá? Então, eu já fechei com ponto baixíssimo, vou passar para o ponto à frente agora aqui, com ponto baixíssimo também, tá? Vou subir duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. E agora, eu vou fazer cinco pontos altos, um seguido do outro aqui, tá? Então, já tem as correntinhas que equivalem a um, dois, três, quatro, cinco. Feito cinco pontos altos, vamos fazer uma correntinha. E aqui neste espacinho que a gente deixou na carreira anterior, a gente coloca um ponto alto, tá? Mais uma correntinha, vamos pular este primeiro ponto. E no segundo, a gente faz o primeiro ponto alto de uma nova sequência de cinco pontos altos, tá? É um biquinho de acabamento muito usado já, muito conhecido, mas muito charmoso, né? Então, ó, uma correntinha, espaço à frente aqui, a gente coloca de novo um ponto alto, mais uma correntinha, pulamos o primeiro ponto alto da nova sequência. E entramos já na terceira sequência aqui de cinco pontos altos. Então, é isso, meus amores, essa carreira será todinha assim, tá? Bloquinhos de cinco pontos altos separados por uma correntinha, um ponto alto entre o espacinho outro da carreira anterior e uma correntinha, tá? Faço aí a carreirinha de vocês e eu já venho para a penúltima carreira. Terminei mais uma carreirinha aqui, tá? Do nosso bico fácil de acabamento. Agora, a gente vai passar para o ponto à frente. Eu fechei com ponto baixíssimo, vamos passar para o ponto à frente com mais um ponto baixíssimo, tá? Assim. Vamos subir duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E vamos fazer mais dois pontos altos. Nesta carreira, ficaremos com sequências, ou seja, bloquinhos de três pontos altos, tá? Agora, a gente vai fazer uma correntinha, vamos laçar a linha na agulha e vamos vir neste ponto alto à frente. E vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas e no mesmo lugar vamos estar colocando mais um ponto alto. Ó, vamos formar um vezinho assim, ó, tá? Uma correntinha. Vamos pular este primeiro ponto aqui da sequência da carreira anterior e vamos formar mais um bloquinho de três pontos altos juntos. Perdão, três pontos altos um seguido do outro, não juntos, tá? Vai ficar assim, ó. Então, esta carreira será todinha assim, uma correntinha, um ponto alto, três correntinhas, mais um ponto alto no mesmo ponto de base da carreira anterior. Uma correntinha e pulamos o primeiro ponto da sequência de cinco pontos altos da carreira anterior e formamos um novo bloquinho de três pontos altos. Ok? Será exatamente assim a carreira todinha, tá? Então, faço a carreira de vocês e eu já volto com a nossa última carreirinha deste bico fácil e maravilhoso. Gente, finalizei a penúltima carreira, tá? Chegando aqui, eu fechei com um ponto baixíssimo, ó, desta forma. A segunda correntinha que eu fiz pra iniciar essa carreira fecha com ponto baixíssimo, como eu já instruí vocês aqui em outras carreirinhas, né? Então, agora, eu vou passar para o ponto à frente e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer uma correntinha e vou vir aqui para este Vzinho, colocando um ponto alto, tá? Coloquei um ponto alto, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Vou passar a agulha nesta argola e nesta e vou trazer o barbante pra frente e fechar com ponto baixo, tá? Formei um picô, ó. Agora, novamente, eu vou dentro do Vzinho, faço mais um ponto alto. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Passo nas argolinhas novamente, trago o barbante pra frente e faço mais um ponto baixo. Novamente, mais um ponto alto. Mais uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer mais um ponto picô. Novamente, mais um ponto alto, tá? Ficamos com três picôzinhos, eu quero ficar com quatro. Então, vamos fazer mais um picô. Assim, e mais um ponto alto dentro do Vzinho, tá? Então, vai ficar desta forma o nosso acabamento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e um, dois, três, quatro picô. Agora, você vai vir aqui no terceiro, no segundo ponto alto daquele bloquinho de três da carreira anterior. E vai fazer um ponto alto. É, um ponto baixo, tá? Agora, você dá uma correntinha e vamos lá pra dentro do próximo Vzinho repetir a mesma coisa, tá? Exatamente o que eu te passei aqui, você vai fazer pela carreira inteirinha, tá? E está finalizado o nosso tapete, o nosso bico de acabamento. Está finalizado. Quando você chegar aqui, você vai fazer a carreira toda. Quando você chegar aqui, você vai vir aqui e vai fechar com ponto baixíssimo, tá? Bem aqui, ó. Você vai fechar aqui com ponto baixíssimo e vai arrematar seu fio. E estará encerrado o seu trabalho. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Eu desejo uma ótima produção, uma ótima venda. Que Deus abençoe muito o seu trabalho, suas mãos, tá? Espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!